Estás a pensar em mim Se sentes como eu, o vento a suçar As verdades mais certas mãos em fura Que as nossas bocas têm para contar Se sentes lá para a chuva esterecida Com causas a sarde e uma aventura Que pode ou não ficar em perigo da vida Diz que sentes como eu, vai te ajudar Se sentas este fogo que me queima Se sentes como eu, o corpo, a entampestada Luta por mim, amor, arrisca, teima Que abraça este desejo que me enfade Se sentes lá, o amor que eu não disse Que além de tudo mais que não Não me disseste A grande abraço, a certeza Que o que eu te dei Se sentes como eu, vai te ajudar 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 Que falando se ela, vai te ajudar Se sentes como eu, vai te ajudar Se sentes como eu, vai te ajudar Se sentes como eu, vai te ajudar Obrigado.